Começando mais um mês de agosto e vamos organizar nossa vida para esse mês? Como sempre eu faço esse vídeo, que é um quadro que mostra tudo que chegou na minha caixa do correio no mês anterior, assim vocês ficam por dentro, mas eu também quero lembrar a todos que nós já definimos qual vai ser a nossa leitura coletiva do mês de agosto, David Copperfield, do Charles Dickens. Essa edição eu já expliquei para vocês, ela não está mais disponível porque ela é da editora Cosac Naife, que fechou há alguns anos, mas ela está disponível, a tradução, a mesma coisa, o mesmo texto, está disponível na edição da Pângula e Companhia e finalmente, depois de ter se esgotado, eu não sei se foi coincidência, acho que não, mas quando eu anunciei que essa seria a leitura coletiva de agosto, no mesmo dia o livro se esgotou lá na Amazon e aí eu até mandei e-mail tudo para eles e falei poxa gente, como assim esgotou e agora voltou, já está lá disponível de novo, então se você quiser ainda dar tempo de você encomendar o seu livro, você também pode ler na versão digital, o que é mais confortável talvez, porque olha o tamanho desse livro, enfim, fica ao seu critério. Eu ainda não vou divulgar o cronograma porque estou aguardando, alguns dias, acabei de terminar a leitura coletiva do Grande Setão Veredas, estou assim num período de ressaca, foi um mergulho muito profundo, uma leitura que me exigiu muita atenção, então eu estou assim, né, pondo a minha vida em dia, lendo outras coisas, porque enquanto eu estava lendo o Grande Setão não dava para ler mais nada, mas eu prometo que muito em breve eu vou divulgar o cronograma, mas se você está muito ansioso, tem gente que está me cobrando, me mandando mensagem, gente, começa a ler, ué, o que te impede? Começa a ler e depois quando eu divulgar o cronograma, você já vai estar adiantado, olha só que beleza. Mas agora vamos mostrar quais são os livros que chegaram para mim nesse mês de julho, e eu quero começar com um destaque, um livro que me chamou muita atenção, um livro que faz parte, de certa maneira, da história da minha vida, é uma nova edição do clássico da literatura norte-americana, E o Vento Levou. A gente fala rápido o vento levou, mas tem esse E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Ele é muito conhecido por causa do clássico do cinema, e, bom, o Vento Levou, né, como filme clássico de Hollywood, está no olho do furacão de uma polêmica envolvendo retratos raciais no cinema do passado, ele chegou a ser tirado temporariamente de plataformas de streaming, por causa de pressões e tudo mais, mas logo voltou por dois motivos, né, primeiro porque é um filme, assim, que não pode ser cancelado, ele deve ser visto de maneira crítica, mas ele é um ótimo filme, e o mesmo se diz do livro também, que na verdade, assim, o livro é tão importante quanto o filme, ele foi publicado em 1936, e ganhou prêmios literários muito prestigiados, como o Pulitzer, o Man Booker Prize, e foi um grande sucesso de público, de crítica, a minha avó, por isso que é uma coisa que faz parte da minha vida, assim, minha avó que tanto me influenciou para eu gostar de ler quando criança, ela amava esse livro, foi um livro que marcou a geração dela, e ela leu inúmeras vezes esse livro ao longo de sua vida, e ela me contava passagens do livro, muito antes de eu ter idade, antes de entender quem era a Scarlett O'Hara, a importância dessa mulher, dessa protagonista voluntariosa, incomum para uma narrativa da década de 30, né, então, assim, esse livro tem os seus méritos, e também deve ser lido de maneira crítica, por causa das representações raciais. Para quem não sabe, ele fala sobre a guerra civil americana, e ele representa um estilo de vida dos grandes agricultores, dos estados do sul dos Estados Unidos, que eram escravistas, e que, inclusive, entraram em guerra com os estados do norte, justamente porque queriam manter a escravidão, enquanto os do norte queriam abolir a escravidão, e eles viviam um estilo de vida aristocrático, luxuoso, latifundiário, dependiam de trabalho escravo, Scarlett O'Hara é filha dessa aristocracia, mas aí veio a guerra civil americana, mais de um milhão de pessoas morreram, calcula-se, a vida de Scarlett desmorona, mas ela não é mulher de ficar chorando pelos cantos. Ela, apesar de ver o vento levando, a realidade em que ela vivia tendo que se adaptar a um novo país que estava começando a ser construído, ela não faz isso de maneira submissa e meiga, ela é uma protagonista, assim, mimadíssima, forte, voluntariosa, é uma mulher interessante, a Scarlett O'Hara. Bom, comecei com tudo, né? Mas eu quero mostrar agora outras obras que me chegaram, e como a gente está falando dessa questão dos protestos contra o racismo, que são o foco ali, ainda não pararam de gerar muitas discussões nos Estados Unidos, e felizmente tem reverberado aqui no Brasil, eu quero destacar três livros que a editora Palas, que é conhecida por publicar literatura afro-brasileira, me enviou. O primeiro deles se chama Ifá Lukumi, O Resgate da Tradição, é de um pesquisador brasileiro chamado Ney Lopes, que investiga práticas religiosas que vieram com os africanos escravizados para vários países das Américas, e que sobreviveram, apesar de toda a proibição, e apesar de toda a perseguição, muitas dessas práticas religiosas sobreviveram, algumas só em um pontinho ou outro, algumas no Brasil, outras em Cuba e tal, e ele vai investigar um aspecto, uma manifestação religiosa dos escravos africanos que se chama Ifá Lukumi, é uma espécie de oráculo. Esse daqui da Clarice Fortunato, da vida nas ruas, ao teto dos livros, é uma narrativa autobiográfica desta professora catarinense, chamada Clarice, que teve uma história de vida dramática, e que felizmente sobreviveu, e ganhou voz para ser contada. Ela chegou a viver nas ruas, como moradora de rua, ela trabalhou em empregos desvalorizados pela nossa sociedade, como por exemplo o serviço doméstico, ela teve uma vida marcada por muita tragédia, muita exclusão, e ela conseguiu furar isso, se tornou professora, se tornou doutora em letras, doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje leciona na Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina. Aqui ela conta a história da vida dela. Mas desses livros enviados pela Palas, o que mais me interessou, porque eu gosto muito de romances históricos, é Nada Digo de Ti, Quem em Ti Não Veja, da Eliana Alves Cruz. É uma escritora também afro-brasileira, que não é estreante, ela já tem outros trabalhos de contos, de histórias infantis, outros romances, ela é premiada em diferentes prêmios da nossa literatura. Aqui ela nos conta uma história que se passa no século XVIII, no ano de 1732, na cidade do Rio de Janeiro. Eu adoro essas viagens ao passado, eu adoro narrativas coloniais brasileiras. Aqui ela fala do século do Barroco, ela fala da presença da Inquisição no Brasil, ela fala da vida nas ruas do Rio de Janeiro, e ela fala de uma protagonista que veio ao Brasil escravizada, e depois se libertou, e que tem uma característica que a gente não costuma associar com narrativas históricas. Ela era transexual. Nasceu homem, mas se identificava como mulher, porque a transexualidade é um fenômeno que não é recente, né? Ele é invisibilizado, mas ele existe em várias épocas da história, e aqui a Eliana conta uma história de uma protagonista trans. Prosseguindo, eu fiz uma compra esse mês que eu estou muito orgulhosa dela, eu quero aqui mostrar para vocês. Eu até cogitei escolher esse livro como leitura coletiva, mas eu vi que a versão e-book dele não estava num preço legal, então eu deixei de lado, porque eu sempre gosto de escolher livros que sejam acessíveis, nem que sejam na versão digital, né? Mas nada impede que algum dia eu venha a propor a leitura coletiva, ou enfim, ler por conta própria, óbvio que eu quero ler, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Eu nunca abandono a minha paixão pela literatura russa, principalmente do século XIX. Esse livro é importantíssimo, ele fala de choque de gerações, que foi relevante na história social da Rússia em 1862, e a Rússia naquela época estava mudando muito, ela estava deixando de ser um país quase medieval e se tornando um país mais modernizado e tudo mais. Eu já falei várias vezes sobre a história da Rússia aqui no canal e eu acho, assim, fascinante. Diz que esse livro é um chuchu, assim, um suco de literatura russa do jeito que a gente gosta. Agora também trazendo outros clássicos, a editora Antofágica, que eu admiro para caramba, está lançando agora a sua versão do clássico da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Um livro que eu já li, já resenhei para vocês, é um livro fascinante da Virginia. Não sou eu, Isabela, muito entendida da literatura de Virginia. Recentemente eu li Orlando, que é considerado, assim, o mais fácil. Eu não achei, eu achei Orlando muito desafiador. Agora, Mrs. Dalloway, por outro lado, eu achei muito gostoso de ler. Achei, assim, delicado, sensível, moderno. É a história da, na verdade, a história de um dia na vida de uma mulher inglesa em Londres, mas o que parece ser uma uma premissa simples, na verdade, esconde um monte de profundidades. O que é legal dessa edição, bom, com tudo que a Antofágica faz, né, dá uma olhada na beleza das ilustrações. Como sempre, ai, eu estou deixando cair aqui os marcadores, tudo, mas depois eu pego. Aqui, ó, como sempre, são muitas ilustrações dos livros da Antofágica que são sempre de cair o queixo, né. Eles fazem um trabalho, assim, sempre muito impressionante. Veja só o Incipit, que é como se chama em latim, a frase de abertura de cada livro. Ah, que lindo, ó, a apresentação da Mel Ferraz, do canal Literatura e-se, que ama Virginia Woolf. Mas olha aqui, ó, o Incipit. Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar as flores. Essa é a frase inicial do livro e ela é muito importante na história da literatura, então eles deram toda essa página de destaque, fizeram essa esplêndida ilustração. Deixa eu dar o crédito aqui, porque a ilustradora fez um trabalho muito bonito. Sabrina Guevarde, Gueverde? Não, Gue-va-erde. Eu não sei ler o nome dela, desculpa, Sabrina. Mas o que eu achei bonito dessa ilustração é a maneira, olha só, como ela já revela aqui, nesse desenho, a vida interior, né. toda a maneira como a gente vai mergulhar na cabeça dessa senhora, dessa senhora de meia-idade, aparentemente desinteressante, e que vai nos capturar em seus pensamentos. É muito bonito, eu gostei bastante de Mrs. Dalloway e Antofágica, como sempre, tá dando um show, assim, como eles têm bom gosto. Prosseguindo, um livro que não tem nada a ver, eu vou pular, gente, agora se preparem para mudar completamente de assunto, eu adorei, eu não sei se vocês gostam tanto quanto eu, do trabalho do Crack Daniel no canal, não é nem um canal, né, é um programa dentro da TV Quase, que é um canal no YouTube, chamado Falha de Cobertura, ele tem um personagem excepcional, hilário, chamado Crack Daniel, que é interpretado pelo Daniel Furlan, que também está presente, talvez vocês reconheçam, no Choque de Cultura, é o mesmo grupo que faz aquele programa Choque de Cultura que eu amo, eu até já trouxe aqui para vocês como resenha o livro do Choque de Cultura, agora ele fez o Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, o livro de autoajuda do Crack Daniel, se você assiste os vídeos, você sabe que ele é um péssimo coach, ele é um pilantra, esse cara, é o personagem de um ex-jogador de futebol que hoje ganha vida dando palestras motivacionais e é brilhante, é uma reflexão irônica sobre essa cultura da autoajuda, dos coaches, dessas frases fáceis, desses livros que são caça-níquel, né, que vende pra caramba, hoje em dia tá mal. então ele faz uma crítica, assim, muito inteligente a essas culturas de empoderamento pessoal que na verdade são vazias. Prosseguindo, e agora mudando também mais uma vez de tema, a editora Contexto tá lançando um livro da doutora Natália Pasternak, escrita em colaboração com o Carlos Orsi, que eu acho, assim, super, super, super relevante para os dias atuais e junto com esse livro que é de divulgação científica, eles me mandaram outros dois, mas primeiro vou mostrar o da doutora Natália. Talvez você já tenha visto ela na TV, porque ela tá falando, assim, dia sim, dia também nos canais de televisão. Ela é uma das grandes vozes da ciência nesse momento de pandemia aqui no Brasil e nesse livro aqui, Ciência no Cotidiano, ela tenta fazer esse trabalho de alfabetização científica que infelizmente é muito mal feito, no Brasil para tentar mostrar como a ciência está ao nosso redor. A gente, como os peixes não percebem que estão dentro d'água, porque eles nunca estiveram fora d'água, então eles não veem que tem água em volta deles, nós também não percebemos de tão acostumados que estamos que existe ciência em toda parte. Até mesmo para imprimir um livro existem sofisticadas descobertas e avanços na química, na física, toda a parte de telecomunicações. Se eu estou falando com vocês agora e esse vídeo foi para a internet é porque existem vários satélites rodando a Terra que não é plana, que é redonda, que enviaram essa imagem para uma rede mundial, enfim. É um livro de alfabetização científica que tenta mostrar como a ciência está por toda parte. E aí dentro dessa linha também de divulgação científica eles me enviaram também Pandemias, a humanidade em risco do Stefan Cunha Ujvari ou Uivari, não sei como é que se pronuncia, que é um estudo sobre várias pandemias que já afetaram a humanidade. Atrás aqui, inclusive, tem um texto do Drauzio Varela. É isso aí. e ele é médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Bom, continuando também dentro da divulgação científica, essa daqui já é uma pesquisa um pouco mais histórica, Doenças e Curas, o Brasil nos primeiros séculos da Cristina Gurgel. Esse é um trabalho que investiga como que era feita a medicina no Brasil desde a época do descobrimento, como que os índios praticavam a medicina deles, como os portugueses também tratavam de doenças. Olha só, quais as doenças que afligiam os índios e os europeus nos primeiros séculos do Brasil? Como os nativos se defendiam de males até então desconhecidos por eles, como a gripe, o sarampo? A pesquisadora e médica Cristina Gurgel nos mostra um capítulo importante da história do Brasil. O encontro e desencontro de duas culturas sob a ótica das doenças e dos males dos seus habitantes. É isso aí, gente. Livros assim que são relevantes, né, diante do que a gente está vivendo. Agora, continuando, eu quero mostrar dois livros enviados pela editora Pipoca e Nankin que começou, eu sempre assim, eu acho demais a história deles. Eles começaram como um canal aqui no YouTube especializado em quadrinhos e eles foram crescendo e hoje eles são uma editora super consolidada. Olha só esse livro aqui, grama de um autor coreano, desculpa, gente, eu não sei se eu falo certo, Keun Suk Gendry Kim é uma história em quadrinhos, evidentemente, ela fala sobre um dos assuntos mais delicados e traumáticos da história da Coreia do Sul, que hoje em dia está na moda, né, o Parasita ganhou o Oscar, o K-pop está nos celulares de todos os adolescentes do universo, mas o que é hoje um país próspero e aparentemente alegre, colorido? Há muito pouco tempo atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eles eram um país pobre, um país que era explorado principalmente pelos japoneses, eles eram uma colônia mesmo do Japão Imperial, da Segunda Guerra Mundial, e houve uma passagem terrível dessa história que foi a passagem de escravização de mulheres coreanas que foram enviadas para servir a soldados japoneses. Essa história, sim, ela é super, ela é pesadíssima, gente, e muitas dessas mulheres, inclusive, olha só, crianças, pesadíssima essa história, mas é uma história que não pode ser esquecida. Olha aqui, uma poderosa graphic novel anti-guerra que narra a história real da sul-coreana Ok-sun-li, vendida pela própria família na infância e forçada à escravidão sexual pelo exército imperial japonês. Ela é uma das várias mulheres que foram capturadas para servir aos soldados nas chamadas, olha só esse nome é demais, né, casas de conforto. Bom, é um dos episódios mais vergonhosos da história da humanidade e aqui está contado em forma de graphic novel. Super importante, super corajosa a publicação desse livro. E, também da Pipoca e Nankin, eles me mandaram esse daqui, esse livro se chama Profecia, do Daniel Seltzer, é um livro de terror, um romance, não é quadrinho, o Pipoca e Nankin já não publicam mais apenas quadrinhos, eles já estão publicando também romances em prosa. Esse aqui é uma narrativa clássica de terror, é a história de um homem, olha só, certa noite num hospital de Roma, um embaixador norte-americano toma a decisão de trocar o seu filho, que tinha nascido morto, por um órfão recém-nascido. Só que, o que eles não sabiam é que alguns anos depois essa criança ia passar por uma série de incidentes trágicos, que faz com que o embaixador comece a suspeitar de que o filho é mais do que aparenta, uma espécie de enviado do outro mundo. Uma história de terror, gente, o menino, sei lá, o enviado do capeta, sei lá, mas para quem curte o gênero é uma narrativa clássica de terror. Agora, prosseguindo, eu tenho que ser rápida aqui porque eu já vi que esse vídeo já está com 24 minutos de gravação, vou mostrar agora presentes de leitores. Ai, vou até mexer minha câmera aqui. Esse mês vieram presentes assim, muito diferentes e muito interessantes, já vou começando pelo mais diferente de todos. Um leitor que me acompanha das Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha, mas na verdade assim, ficam longe, ficam no meio do oceano Atlântico. Acompanha o meu canal e resolveu me enviar um livro da literatura das Ilhas Canárias chamado Mararia, uma história de amor do Rafael Arrozarena. Rafael Arrozarena, não sei se estou falando certo. Literatura em língua espanhola, eu estou meio enferrujada para falar espanhol, mas para ler eu ainda, eu ainda sou bastante competente, eu estudei espanhol bastante na minha vida, eu só, por falta de prática, sou muito enferrujada para falar, mas é uma narrativa de amor que se passa na ilha de Lanzarote, que eu conhecia por um motivo assim que não tem nada a ver, é porque foi a ilha para onde José Saramago se mudou quando ele resolveu sair de Portugal, super desiludido com o país, ele foi para lá, porque ele quis se isolar mesmo, ele quis ficar no meio do mar, ele foi para Lanzarote, lá nas Ilhas Canárias, e essa história se passa lá, é uma história de amor, e me garantiu o leitor, que eu nem falei o nome dele, ele se chama Cristo, Cristo, ele não fala sobrenome, mas o nome dele é Cristo, ele me escreveu uma cartinha em português, super bonitinha, e me disse que esse autor aqui, o Rafael Arosa Arena, é um dos mais destacados na literatura lá das Ilhas Canárias, esse é o livro mais traduzido para outras partes do mundo, não tem para o português do Brasil, lamentável, gente. Agora, prosseguindo, mais presentes de leitores, como é o nome dela? Lielba Souza, Lielba Souza, eu estou assumindo, ela não me mandou nenhuma cartinha, mas estou assumindo que é nome de mulher, se não for, perdão pela gafe, mas me mandou, ela é de Caruaru, Pernambuco, ela me mandou um exemplar de um clássico da literatura brasileira contemporânea, Cidade de Deus, do Paulo Lins, que sim, inspirou o também clássico filme, um dos mais importantes da história do cinema nacional, e aqui está, imagino que seja a história do filme, eu já assisti o filme, mas é claro que o livro traz um monte de outras coisas, porque as adaptações para o cinema, elas sempre deixam muita coisa de lado, né? Prosseguindo com os presentes, esse aqui foi muito insólito, é um livro grego contemporâneo, chamado Vida e Proezas de Alexis Orbas, o autor, os nomes gregos são lindos, né? Nikos Kazankzakis, Kazankzakis, eu acho assim, eu tenho dificuldade de falar, mas eu acho a sonoridade dos nomes gregos muito bonita, e esse livro foi enviado para mim pelo pessoal da, olha isso, Sociedade Internacional de Nikos Kazankzakis, existe uma sociedade de admiradores desse autor grego, uma sociedade que reúne 131 países, são fãs do autor, e quem me mandou foi a Maria Peretto, leitora, que assiste o canal e que faz parte desse grupo de fãs, desse autor grego, e ela me recomendou assim, com muita, muita, muita veemência, essa obra, eu já tinha ouvido falar que é da editora Grua, mas muito obrigada por ter me enviado, e para fechar, mais um livro que foi um presente de uma leitora, ela passou lá pela Avenida Paulista, na Livraria Martins Fontes, que, nossa, como que eu já fui nessa livraria na minha vida, era o meu caminho todo dia, eu saía da faculdade e ia até o metrô Brigadeiro, e eu sempre passava da frente da livraria, eu sempre passava lá para dar uma olhadinha, aí ela comprou esse livro aqui e deixou lá no meu endereço, que é o professor do Cristóvão Teza, ela mandou uma cartinha super bonitinha aqui, olha aqui, meu nome é Teodora, eu faço doutorado em Química na Unicamp e sou uma leitora assídua, assisto aos seus vídeos e me dá vontade de ler ainda mais, o livro que te deixo é de um escritor contemporâneo que admiro muito, o Cristóvão Teza, ainda não vi nenhum vídeo seu a respeito dele, realmente, por mais que eu ouça muito falar do Cristóvão Teza, eu ainda não li, então, muito obrigada por ter me enviado, um autor contemporâneo bombante da literatura nacional, mas ainda eu não consegui ler, tem muita coisa pra ler, ainda não acabou o nosso book haul, gente, tá na hora de mostrar os clubes de leitura, os boxes, eu sempre mostro, por exemplo, o do Clube Intrínsecos, eu já tirei da caixinha, deixa eu tirar aqui do papel que envolve, o livro de agosto do Clube Intrínsecos, número 23, olha só, eles estão prestes a fazer dois anos de vida, ele se chama Adultos, ele tem essa capa lilás, lilás escuro, e é uma história que fala sobre vício em redes sociais, eu já li aqui na revistinha, é de uma autora chamada Emma Jane Unsworth, uma autora inglesa, e fala de vício em redes sociais, uma mulher que é obcecada por criar aquela vida falsa nas redes sociais, aquela vida perfeita no Instagram, e é evidente que a vida dela está assim, se despedaçando, mas na vida no Instagram está maravilhosa, e aí o livro fala sobre isso, e o que eu achei legal foram os brindes que vieram dessa vez, em primeiro lugar, olha esse caderno, eu acho que é o caderno mais bonito que eu já ganhei na minha vida, é um caderno de páginas em branco, o meu favorito, porque permite que a gente desenhe, que a gente escreva, eu adoro, coleciono, uso, eu sou pirada por cadernos, esse aqui é lindo, e também, veio um acessório aqui, olha que legal isso aqui, parece uma bobagem, mas faz diferença, quando você olha isso aqui, parece, o que é isso, ninguém sabe o que é, parece uma bobagem, mas olha só para que ele serve, esse acessório, sabe quando você está tentando ler um livro, e o livro está meio que fechando, ele é duro para ficar aberto, ele serve para você apoiar assim, e aí você pode ler e o livro fica aberto sem que você tem que ficar forçando, quem é leitor sabe que é um saco quando o livro não quer abrir, né, e esse acessório serve para isso, inclusive serve para quando a gente está lendo em transporte público, eu li muito no metrô na minha vida, eu sei que é muito difícil ficar segurando no metrô com o livro aberto, e isso aqui serve para isso, parece uma coisa boba, mas para quem é leitor assim, meio que assíduo como eu, sabe que isso aqui pode fazer diferença na vida, e eu gostei muito desse brinde que veio na caixinha de agosto do Intrínsecos, e uma outra, um outro clube de assinatura de livros que eu já tinha mostrado uma vez, mas eles não me mandam todos os meses, então não dá, é o Escotilha, eu abro a Escotilha, é um clube de assinaturas especializado em ficção científica, literatura de fantasia, de terror, e eles sempre publicam clássicos, aí o que eles me mandaram esse mês, parece que o Escotilha é enviado bimestralmente, então é um livro a cada dois meses, o que eles enviaram esse mês é um livro inédito do Brasil, do H.G. Wells, clássico, um dos pais da ficção científica, o autor do Guerra dos Mundos, por exemplo, que era inédito no Brasil, ele se chama Deuses Humanos, olha só o livro aqui, assim como o nome do clube, ele tem um buraquinho, ele tem uma escotilha, né, olha só que bonito, chama Deuses Humanos, é uma fantasia em ficção científica, é a história de um homem que é transportado para uma realidade alternativa, meio distópica, em que os seres humanos se transformam em deuses, e enfim, foi isso que eu consegui capturar, vendo aqui a revistinha que eles mandam junto, ah, e também eu esqueci de mostrar, eles mandaram de brinde essa canequinha aqui, isso aqui é típico de festas universitárias, né, a famosa canequinha aqui com o negócio para pôr no pescoço, eu não sou de beber cerveja, então, mas tem gente que coleciona isso aqui, passa a faculdade colecionando isso aqui das festas, das cervejadas e tal, não é o meu caso, porque como eu falei, eu não bebo cerveja. Agora sim, você viu quantos livros a gente já falou, esse vídeo bruto aqui já está com 34 fucking minutos de gravação, vai me dar um trabalho tremendo para editar, mas eu quero fechar com o maior destaque de todos, é um livro assim que eu tenho que pegar com as duas mãos, fazer aquele, aquela ginástica para mostrar para vocês, uma nova edição de Os Miseráveis do Vitor Hugo, uma mastodôntica e importantíssima obra da literatura universal que está sendo lançada, relançada agora pela Nova Fronteira, com tradução do Carlos Heitor Coni. Olha isso, dois livrões em capa dura, Os Miseráveis do Vitor Hugo. A minha experiência com Os Miseráveis é um pouco ingênua, porque eu li, logo no comecinho da história desse canal, eu li uma versão adaptada, pequena assim, não era tão pequena, na verdade, tinha essa grossura, e eu li o livro achando que eu estava lendo texto integral, era uma edição meio vagabunda, não falava que era uma edição adaptada, e eu li achando que eu estava lendo o livro, depois eu descobri que o livro é ligeiramente maior do que aquele que eu tinha lido, mas eu não sabia, então o meu primeiro contato com Os Miseráveis foi assim, um tanto ingênuo, mas aqui está o texto integral dos Miseráveis, do Vitor Hugo, apesar de não ter lido ainda a versão integral, eu conheço a história, e eu sou a fã número um da adaptação dos Miseráveis para o teatro, eu já assisti umas três vezes Os Miseráveis no teatro, inclusive quando eu viajei para os Estados Unidos eu fui a Nova Iorque porque eu queria assistir Os Miseráveis na Broadway, e também tem o filme dos Miseráveis musical, eu amo aquelas músicas, eu choro como um bebê, então assim, eu sou íntima da narrativa dos personagens dos Miseráveis, mas ainda me falta ler o livro aqui integralmente, um projeto que vocês vão ver deve durar muitos dias, muitas semanas, talvez meses para eu ler tudo isso, talvez possa ser uma leitura coletiva possível, aí eu aguardo as opiniões de vocês, como tem funcionado muito essas leituras coletivas, sempre que vocês quiserem me dar sugestões, muitos falam, eu leio Os Miseráveis, então se vocês quiserem, eu sempre vou pegando o radar aqui pelos comentários de vocês do que vocês estão querendo, uma outra possibilidade que muita gente me pede também é O Vento Levou, e que, embora grande, é menor do que Os Miseráveis, então, talvez seja menos demorada a leitura, mas igualmente apaixonante. E é isso, gente, todos esses livros eu vou deixar aqui embaixo na descrição com os seus respectivos links para vocês comprarem lá na Amazon, me falem quais deles aqui mais interessou a vocês, e aí eu também vou colocando na minha fila de prioridades aqui de leitura. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau! Tchau! Tchau!